Ana Cristina Guerreiro nasceu em Loulé a 15 de setembro de 1958 e reside atualmente em Faro. Cresceu e estudou em Faro até ingressar na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. Após o curso de Medicina, regressou a Faro, onde realizou o Internato Geral e a Especialidade em Saúde Pública. Em setembro de 1991, Ana Cristina Guerreiro foi colocada no Conselho da Moita, exercendo a sua atividade no Centro de Saúde da Moita, começando por desempenhar funções de assistente no Serviço de Saúde Pública. De julho de 1999 a abril de 2006, assumiu o cargo de Diretora do Centro de Saúde da Moita. Em 2001, tornou-se Autoridade de Conselho de Saúde Pública, Delegado de Saúde, cargo que manteve até julho de 2008, exelando pela saúde da comunidade. Além de exercer com dedicação as funções inerentes ao seu cargo, foi uma das fundadoras do PROJAS, Projetos de Jovens Animadores de Saúde, dinamizado entre 1992 e 2001, em algumas escolas básicas 2-3 e secundárias do Conselho. Participou no projeto Saúde em Campo, Unidade Móvel, integrou o Conselho Local de Ação Social da Moita e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, como representante na área de saúde. E foi também coordenadora distrital do Programa SINVI, de 1996 a 2002. Atualmente, é responsável pelo Departamento de Estudos e Planeamento da Administração Regional de Saúde do Algarve. A Câmara Municipal da Moita atribui à doutora Ana Cristina Guerreiro a Medalha de Bom Serviço ao Município pelo exercício zooso da sua atividade profissional no Conselho da Moita, que muito contribuiu para a melhoria e eficiência dos serviços prestados à população. Doutora Ana Cristina. A Câmara Municipal da Moita, A doutora Ana Cristina fez ontem 50 anos. Temos também. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, o meu sincero agradecimento pelo gesto, por tudo o que significa e pelas palavras provididas. Não vou discutir se mereço, é melhor para mim. Sou geralmente um juiz em causa própria. Tinha pensado não escrever e dizer apenas algumas palavras de circunstância, espontâneas, sentidas e autênticas, mas, como as emoções às vezes nos traem, decidi, mais uma vez, confiar no bom senso e apoiar nos auxiliares de memória. Foram 17 anos de trabalho com esta comunidade, ou seja, com estas comunidades, que constituem o município da Moita. Eu cresci muito profissionalmente e pessoalmente. Fui testando e alterando formas diferentes de trabalhar. O Conselho da Moita também. São muitas as diferenças desde o dia em que aqui cheguei. Acompanhei, apoiei e usufruí muitos dos processos de crescimento do município da Moita. Fui conhecendo ao longo destes 17 anos muitos profissionais dos serviços de saúde, da autarquia, das escolas, das outras instituições, projetos e comissões com que fui construindo os processos a que chamamos intervenção comunitária. Por detrás destes profissionais, as pessoas. Com elas quero, mais uma vez, partilhar este reconhecimento público. Todos sabemos que este tipo de trabalho não depende só de uma pessoa. Não seria possível. A todos os que comigo têm feito caminho nestes anos, muito, muito obrigada. Gostaria ainda de dizer que, como sabemos, o serviço público nem sempre é visível e nem sempre o que é visível é o mais trabalhoso ou o mais difícil. Eu procurei, sempre que pude, dar o meu melhor, mesmo no trabalho defunto, naquele tipo de trabalho que não se vê. Esta parte talvez tenha sido herança genética ou convívio com os meus pais, que também são pessoas do mesmo estilo. A eles, muito obrigada. Apesar de eu ter tido a sorte de ter visto reconhecido pontualmente em diversas situações o trabalho realizado e o esforço envolvido nesse trabalho, particularmente na coordenação distrital do programa CINDI, é muito bom ver refletido nesta medalha o agradecimento de uma comunidade através dos seus líderes. Bem-ajam. Não esqueçam-lhe. Muito obrigada. Obrigada.